Olá, bom dia! 199 anos de independência. Presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia no Palácio da Alvorada, que marcou o 7 de setembro. Infraestrutura. O governo federal entrega 96 quilômetros de novas pistas na BR-414, em Goiás. Obras devem ajudar no desenvolvimento da região. E veja também. O Conselho Nacional da Amazônia Legal leva grupo de embaixadores para mostrar o trabalho desenvolvido para preservar o bioma. A edição desta quarta-feira do Brasil em Dia, 8 de setembro de 2021, já está no ar. Agora, 8 horas, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais. Uma cerimônia no Palácio da Alvorada celebrou 199 anos de independência do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou da comemoração do 7 de setembro, ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, de ministros e de várias outras autoridades. A bordo do Rolls-Royce, o presidente Jair Bolsonaro iniciou as comemorações do 7 de setembro por volta das 9 horas da manhã. Escoltado pela Cavalaria dos Dragões da Independência e acompanhado por crianças, o veículo, dirigido pelo Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, percorreu o trajeto de cerca de 400 metros entre o Palácio da Alvorada e o Espelho d'Água, localizado na entrada do palácio, que é a residência oficial do presidente da República. Assim que chegou ao local da cerimônia, o presidente Bolsonaro cumprimentou as pessoas que aguardavam para acompanhar a celebração. Ele se posicionou ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro e do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. No céu, 18 paraquedistas fizeram manobras intencionais e pousaram no gramado do Alvorada. A bandeira nacional foi entregue nas mãos do presidente Bolsonaro por uma paraquedista. O pavilhão nacional foi hasteado logo depois. O hino da independência e o hino nacional foram executados pela banda do cerimonial do Batalhão da Guarda Presidencial. A festa do 7 de setembro contou com uma salva de gala com 21 tiros de canhão. A cerimônia contou com uma demonstração de rapel por helicóptero. Veículos blindados da Marinha do Brasil, que fazem o transporte anfíbio de tropas, atravessaram o Lago Paranuá em direção ao Palácio da Alvorada. 3 mil pessoas foram autorizadas a acompanhar a cerimônia. Apesar do clima quente e seco, característico desta época do ano em Brasília, muita gente participou das comemorações do Dia da Independência na capital federal. O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça, realizou as famosas e tradicionais acrobacias a mais de 500 quilômetros por hora, com imagens de dentro das aeronaves mostradas com exclusividade pela TV Brasil. E fizeram no céu de Brasília os desenhos que tanto encantam as pessoas. E depois da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro discursou na esplanada dos ministérios. Nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da república. Se queremos a paz e a harmonia, devemos cruzar a nossa Constituição. Há mais de cinco dias, a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil registra número abaixo de 700. A curva está em queda desde junho, segundo o Ministério da Saúde. E quase 135 milhões de brasileiros já foram imunizados com a primeira dose contra a doença. Vamos ver então agora no telão como está a vacinação pelo Brasil? Olha, até agora foram distribuídas 253 milhões 779 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam aí 202 milhões. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassa 134 milhões e 800 mil pessoas. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou vacina de dose única ultrapassa 67 milhões e 383 mil. Ainda falando de saúde, para se adequar às regras internacionais de doadores de medula óssea, o Brasil reduziu para 35 anos a idade limite para o cadastro de voluntários. E novos exames genéticos foram acrescentados para ajudar a encontrar as pessoas compatíveis. O limite de idade para cadastro de doação de medula óssea passa de 55 para 35 anos. Os interessados podem fazer o cadastro em qualquer remocentro. As chances de sucesso são maiores com o doador mais jovem. Evidências científicas já demonstram que quanto mais jovem o doador, melhor o resultado do transplante para o paciente. Todos os dados dos voluntários são armazenados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o terceiro maior cadastro do mundo, com quase 5 milhões e 400 mil candidatos. E a partir de agora, quem se inscrever no Redome vai passar por exames genéticos mais avançados, o que deve aumentar a chance de localização de doadores e pacientes compatíveis. A partir do momento que os doadores são cadastrados com uma atifagem mais completa, eu já vou poder saber de início se aquele doador realmente é compatível. E isso acelera então o processo de identificação e consequentemente de transplante. No ano passado, foram realizados no Brasil 279 transplantes de medula óssea. E neste ano, já ocorreram 146. Mas a busca por doadores compatíveis ainda é grande. 850 pacientes aguardam na fila uma oportunidade. Após oito anos de espera, Igor encontrou um doador. Quando eu completei 16 anos, encontraram um doador compatível. E com isso, graças a Deus, encontramos dentro do banco de doadores, que foi essencial no meu processo de cura, uma doadora. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro garante o reconhecimento de paternidade para quem não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Agora, é possível fazer exame de DNA em parentes do pai biológico para comprovar a filiação. Regiane precisou entrar na justiça para que o pai biológico de seu filho fizesse o reconhecimento na certidão de nascimento. Foi expedido pela comarca de Chapuri, judicialmente, onde o resultado deu positivo. Após o reconhecimento da paternidade, foi estipulada a pensão alimentícia mensalmente. Segundo dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil, mais de 6 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Mas esse número deve mudar com a nova lei que já está em vigor. Ela permite que o teste de DNA possa ser feito com material genético coletado de parentes do suposto pai. É importante destacar que essa lei está trazendo algo que já vinha sendo reconhecido na jurisprudência. É muito provável que a partir da lei, juntamente com outras iniciativas, é claro, a gente tenha uma redução na porcentagem de crianças sem o nome do pai na certidão. O pai do filho de Nanciara morreu quando ela ainda estava grávida. Eu queria muito o sobrenome do meu esposo na certidão de nascimento do meu filho. Gostei muito de ter conseguido essa vitória no Ministério Público. Para dar assistência a pessoas em situação de rua, uma portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o projeto Moradia Primeiro. Pessoas com mais de 18 anos de idade que estejam em situação de rua há pelo menos 5 anos vão receber moradia temporária, apoio individualizado e domiciliar, auxílio em educação financeira, acesso à documentação básica e bens como alimentação, roupas, artigos de higiene, telefone e internet. A nossa intenção é garantir que essas pessoas tenham uma melhor condição de vida e que possam se afastar daqueles fatores que agravam a vulnerabilidade. Para isso é importante que nós estejamos juntos com sociedade civil, governos, políticas públicas e todos engajados nesse grande projeto de proteção integral das pessoas em situação de rua. O investimento inicial é de mais de 9 milhões de reais. Esses recursos vão ser distribuídos entre três localidades. 800 mil reais para o estado do Paraná, 120 mil para a Fortaleza, capital do Ceará e 7 milhões de reais para o Distrito Federal. Outros 920 mil reais serão usados para capacitar agentes públicos que vão atuar nesses locais. O modelo Moradia Primeiro já foi adotado em países como os Estados Unidos, Canadá e Japão. Rogério, diretor de um instituto que oferece alimento a moradores de rua do Distrito Federal, fala sobre a importância do projeto. Eu acho que tem tudo para dar certo, para se tornar verdadeiramente uma política eficaz para que a maior parte dessa população de rua saia da rua e venha aderir a essa política. O governo federal entregou 96 quilômetros de novas pistas na BR-414. O trecho restaurado entre Niquelândia e Assunção de Goiás recebeu mais de 44 milhões de reais em investimentos. Segundo o ministro da Infraestrutura, a rodovia vai garantir desenvolvimento para a região. Trazer uma estrada, no final das contas, significa trazer prosperidade. A gente vai facilitar a vida daqueles que aqui exploram a atividade econômica, que tentam trazer emprego, que tentam desenvolver uma atividade que vai beneficiar toda a região. Proprietários de veículos em cinco estados já podem assinar a autorização de transferência do carro pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A ação dispensa o reconhecimento de firma em cartório e agiliza o processo para o cidadão. A partir de agora, ao vender o veículo, o proprietário não precisa mais assinar o documento físico de transferência, conhecido como a TPV. A assinatura eletrônica pode ser feita pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, por meio da plataforma gov.br. Uma solução na palma das mãos. Nesse primeiro momento, o serviço está disponível para pessoas físicas transferirem para estabelecimentos comerciais que estejam cadastrados no Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAV. Já fazem parte do RENAV e os DETRANS de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Logo, logo, essa solução vai ser expandida para todas as outras localidades. É o governo trabalhando, fazendo a transformação digital. É um trabalho conjunto entre o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura. Estamos muito felizes com mais essa conquista da sociedade brasileira. O vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, embarca daqui a pouco para a Amazônia Oriental com um grupo de embaixadores estrangeiros. Uma reunião detalhou a viagem que tem como meta mostrar a realidade da região e o trabalho desenvolvido para preservar o bioma. Representantes do governo federal, parlamentares e embaixadores se reuniram no Itamaraty para receber as últimas informações sobre a missão de três dias na Amazônia Oriental. Embaixadores de várias nações, como França, Espanha, Reino Unido, Suíça, Índia e União Europeia, vão participar da missão, que vai passar por várias cidades paraenses, como Altamira, Carajás e Belém. Durante a visita, eles vão conhecer as ações do governo federal e de parcerias público-privadas na região, no setor de produção de energia elétrica, exploração de minério e produção de cacau, pesquisa científica e bioeconomia. O objetivo é mostrar para a comunidade internacional a realidade da floresta, que lida com queimadas e desmatamento, mas também conta com projetos que conciliam atividades econômicas com a preservação do meio ambiente. Vamos mostrar coisas boas, vamos mostrar projetos que estão em andamento e vamos mostrar os problemas, problemas que estamos enfrentando. O problema do desmatamento, que embora com essa alegre redução de 32,8% em agosto, que tivemos em relação a agosto do ano passado, o desmatamento continua, sabemos disso, não temos nada a comemorar, pelo contrário, temos a incentivar e de trabalho, e vamos mostrar também a questão das queimadas, que está acontecendo, está chegando, e isso nos preocupa, a ponto de nós queremos levar todos para que conheçam a realidade. É isso, o Brasil em Dia termina aqui, as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri